Melhor não dizer nada A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente ficar longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida Por isso pare e pense Se dá um tempo Se a gente aqui comigo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida Na minha vida Essa daí é da década de 90 Isso já fez muito mais mãe chorar Muita gente sofrer Ela aprendendo Cantar Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Dói no meu coração 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 Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Cante comigo Bora meu povo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão É, você deu até vontade de tomar É o chá Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Vamos lá Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar Com a humanidade Agora você pode se entregar Um sue Leo O o o o o o o o o Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Foi Foi Meu amigo Léo Magalhães Um uísque, um cigarro e um gaçom Enchendo o saco diz que vai Fechar o bar E eu pago cem reais Mais do que ainda a resta da garrafa Ele não quer vender Não me vê chorar Eu já bebi demais Mas se eu não vou voltar pra casa Hoje vou Vou comer na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Nos meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Vai rompendo Promissória Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Vê se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Quero ver vocês E eu que nem bebia Canta aí Nem Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Vê se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua É sua É sua É sua Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu Fui o culpado Eu não soube te amar Eu não soubeu te amar Eu não soube te amar Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada Que o amor que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos pra um refijal Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Quero ouvir de novo, vai, de novo 24 horas, vocês Pensando em você 24 horas 24 horas por dia 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Te amar Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente! Difícil demais te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão É a paixão Que não tem fim Boa vida Por um beijo Quero ter Você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Essa é a paixão da minha raiz É pra cantar comigo Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por que? Por que? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Ai meu povo de casa Canta comigo Vai Saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Diz Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Vamos dançar Vamos lá Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir Vai Não faz Saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Não faz Saudade Vem Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Quero ouvir Vai Pra valer O meu viver Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito Feito um louco na cidade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu E se eu Pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá É que o amor maior do mundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, roda aí, roda Vamos cantar mais um pouquinho Segure aí que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu Pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu Pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Segure aí E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu É que o amor dela sou eu Valeu Valeu! E que é isso, amigo? Vou bater o palmo, você viu? Foi tanto que eu te amei E não sabia E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo Te amei demais Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Calar meu coração Eu te amo 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 Muito mais Do que sabia Eu te quero Muito mais Do que devia Não sou frágil, amor, mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei, perdão, eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir, seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer Entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Quando eu liguei, perdão, eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Vamos lá! Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir, seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer Te entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Delícia! Vamos lá! Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido, fui bandido e machuquei Seu coração Fui cruel, fui atrevido, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi E resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino E o homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou pastarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Esse é pra nós, Eduardo Permitir Que eu sempre te procurar Se querer Você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem voar Sou como o rio sem voar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino Viu-me e eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou pastarinho sem voar Sou como o rio sem voar Sou o verão sem ter calor Canta, rola, rola Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Mentes tão bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Tão bem Se me enganar Coisa boa, coisa linda Deixa eu largar essa viola Que eu gosto de cantar com você me acompanhando É, mas me empresta esse capotrache Pronto Você falou do capotrache? Para de sofrer Eu não vou sofrer O violão Faz a base dessa música pra mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa, maravilha A gente sofreu um pouquinho Vamos registrar Tô gostando da brincadeira Bora Sim, mano Sim, mano Me promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Procurando água Só encontro fogo Me queimando água Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto o que respirou Mentes Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto o que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Ou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade Você mente Tão bem Você mente Você mente Você não sabe Que eu sei Que você sente amor Por outra pessoa Não me ama de verdade E finge o que não contei Eu te vejo em seu olhar Presta de ver tudo Acabar Olha Eu já fiz tudo O que podia ser feito Mas meu amor Por seu lugar O que ser feito Também não posso te obrigar A gostar de mim Olha Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entregue os pontos Mas não saio Perfeito Com grande amor A gente ganha No fim E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus Muda as coisas De lugar Nem tudo Que se perde Tem valor Nem tudo Que é bonito O que passou Passou Não voltará O que tiver Que viver A vida Toda força Que tem A paixão Vai tomar Seu coração Paulão Vem 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 Não tem participação Especial De Paulão Olha Eu já fiz tudo O que podia ser feito Mas meu amor Não tem lugar No seu peito Também não posso Te obrigar A gostar De mim Olha Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entrego os pontos Mas não saio Perdendo Com grande amor A gente ganha No fim E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus Muda as coisas De um lugar Nem tudo Que se perde Tem valor Nem tudo Que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará O que tiver Que vir Virá Virá Com toda Força Que tem A paixão E vai tomar Seu coração É amor É amor É amor No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem mais sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma E liga pro amigo E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero aí De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco passos sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Resolver Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você Mesmo sem você saber Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia A sua volta É só você querer As lembranças As lembranças Chegam sempre em noite Estão vazias Estão vazias Sonhos feitos em pedaço Sonhos feitos em pedaço Sonhos feitos em pedaço As lembranças As lembranças Chegam sempre em noites Estão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância A distância As lembranças A distância Onde anda o meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Está sozinha agora Chora A saudade A solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir, vai! Volta, meu amor Volta, meu amor Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Se também for seu desejo Se também for seu desejo Joga ali! Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Tão longe Tão longe de você Volta, meu amor 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 Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, que você não me ama, eu duvido, no calor desta cama Eu duvido, que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, que você não me ama, eu duvido, no calor desta cama Eu duvido, que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido, que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto